Olá, tudo bem? Como vai? Pronto para o seu novo desafio? Eu sou Flávio, diretor do Instituto Flávio Pereira, professor dos cursos de formação profissional. Seja muito bem-vindo a este site. Eu irei agora prestar informações importantes. Depois de ver este vídeo, leia esta página com muita atenção para completar as informações sobre o conteúdo programático do curso, a metodologia, os nossos diferenciais, o material didático, a certificação e assim por diante. Enquanto ver este vídeo e depois, enquanto você lê esta página, anote todas as suas dúvidas e eu responderei pelo WhatsApp ou Telegram. Ok? Você quer ter uma profissão fascinante, lucrativa? Quer realizar os seus sonhos de ser um psicanalista ou um psicoterapeuta renomado? Você está no lugar certo. Que bom que você está aqui para conhecer os nossos cursos de formação profissional. Sobre este curso específico de formação desta página, em primeiro lugar informo que você poderá atuar livremente com o seu consultório particular, sem nenhuma restrição, porque não há legislação federal que impeça você de atuar. Você não precisa ter curso superior, não precisa fazer monografias, nem precisa afiliar-se a alguma instituição oficial ou particular para atuar como profissional clínico com o seu próprio consultório. Em alguns cursos que aparecem na internet, você vê as fake news, as notícias falsas sobre o assunto. Mas eu repito, não há necessidade de nada do que eu citei. Você poderá colocar no seu site que é um psicanalista, psicoterapeuta ou qualquer outro título profissional, desde que você não use o título de psicólogo. Tudo bem? Nesta página encontrará um link para o Conselho Federal de Psicologia que esclarecerá o assunto. As aulas do Instituto Flávio Pereira são 100% presenciais, em Curitiba ou online. Ao vivo, por meio do Skype ou videochamada do WhatsApp ou outra plataforma e aplicativo. As aulas do Instituto são individuais. Só você, o professor, participam. São personalizadas, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua motivação pessoal e suas necessidades específicas. Nada daquelas aulas genéricas e impessoais, feitas para qualquer um. Aulas gravadas, aulas colocadas em plataformas, que não permitem o contato direto ao vivo com o professor. Este é um dos nossos grandes diferenciais. Eu repito, as aulas são ao vivo e individuais, aulas particulares. As aulas do Instituto Flávio Pereira são 100% concentradas na prática clínica. Por isso, o curso tem curta duração. É bem diferente dos cursos onde você aprende teorias durante anos que nunca vai utilizar na prática clínica. Perce, então, muito tempo e dinheiro com essas teorias inúteis. Muitas dessas teorias são questionáveis. Por isso, são teorias. E teorias não curam ninguém. Inclusive, o nosso curso é dirigido para quem não quer perder tempo por já ter feito um curso superior ou por que não quer fazer uma nova faculdade e aprender teorias que nunca vai utilizar. A teoria útil, aquela aplicada na prática, você aprenderá direto na fonte, os livros renomados, alguns vistos nesta página, que eu enviarei para você em PDF, ou, se quiser, você poderá comprar os livros. Ok? Nada daquelas apostilas atualizadas e colocadas em plataformas. E a duração do curso? Depende de dois fatores. A forma de pagamento e o número de aulas semanais que você irá contratar. Então, o curso pode variar de dois a oito meses. Desde a primeira aula, você passará pela análise ou psicoterapia de si mesmo para ter inteligência emocional suficiente e, assim, tratar dos seus clientes. Então, o curso do Instituto Flávio Pereira é dois em um. O curso, propriamente dito, mais a análise ou terapia pessoal. E sobre as práticas clínicas do curso? Além da prática realizada consigo mesmo, que eu acabei de comentar, o aluno coloca em prática tudo o que aprendeu por meio de clientes, os chamados pacientes voluntários que o próprio aluno recruta. O professor ensina as técnicas, as estratégias, as táticas, os macetes, os procedimentos, os protocolos. O aluno, por sua vez, aplica no cliente o que aprendeu com a supervisão do professor. Nos livros, o aluno também aprenderá sobre dezenas de casos clínicos. Você será treinado a atuar clinicamente tratando de transtornos de personalidade, transtornos emocionais, transtornos comportamentais e existenciais, desde a primeira aula. Eu tenho mais de 35 anos de experiência no setor. Treinei milhares de pessoas em empresas e individualmente. E eu transmitirei a você todo o meu conhecimento prático. E você ficará bem seguro para atender os clientes. Eu ensinarei os macetes para você não perder tempo. Ajudarei você a conquistar o seu autodomínio, a sua autodeterminação, sua autoeficiência, autoconsciência e autorresponsabilidade. Assim, você poderá aprender e desenvolver a sua liderança pessoal para vencer como psicanalista, como psicoterapeuta ou com outra formação que oferecemos. Você receberá um certificado valioso e a carga horária que constará nele dependerá do tempo dos estudos que você se dedicar, podendo chegar a mais de 60 horas. embora um psicanalista ou um psicoterapeuta não deva ser avaliado pela carga horária e sim pela sua capacidade de ouvir, entender e levar o cliente a superar os seus problemas. O certificado não precisa de registro no Ministério da Educação, no MEC ou na Secretaria de Educação do seu estado por se tratar de curso livre sem legislação federal. A hora é agora para você ter o seu próprio negócio, o seu consultório e a sua independência financeira. Eu vou dar o meu exemplo. Eu atendo como psicanalista e como psicoterapeuta pessoas no Brasil todo e brasileiros no mundo inteiro por meio do atendimento online e presencial. A minha agenda sempre está lotada. O mercado é bastante promissor pois as pessoas aderiram fortemente ao atendimento online especialmente a partir da pandemia por ser mais seguro também por ser mais barato evitar o trânsito ganhar tempo e ter conforto por ser atendido em casa. As pesquisas apontam que essa modalidade vai permanecer para sempre. Você poderá atender os seus clientes no conforto da sua casa e nem vai precisar montar um consultório mas se quiser poderá ter o seu consultório é claro. Agora imagine você tem o Brasil e o mundo inteiro nas suas mãos e eu ensinarei você a divulgar os seus serviços no Google nas mídias sociais e em outros canais. Você também poderá atender presencialmente em sua cidade como eu faço em Curitiba. E para iniciar o curso não há burocracias basta você informar três opções de datas e horas e eu cruzo com a minha agenda e definimos a primeira aula você efetua o pagamento e começamos imediatamente. A agenda de aulas ela é flexível você pode agendar as aulas quando quiser. Tudo bem? Chegou a hora de terminar este vídeo explicativo e atenção você tem prazo para ganhar o desconto veja nesta página. agora é a hora para você mudar de vida e ter a sua independência financeira. Transforme este momento no início de uma nova e promissora carreira. Você pode sim ser um psicanalista um psicoterapeuta ou outro tipo de terapeuta. Basta querer e agir. um grande abraço para todos.